E aí galera, beleza? Galera, hoje eu trouxe minha turma da minha marca de treinamento funcional, a Marotim, juntamente com a Lafisio Prime. Trouxe os alunos aqui para poder fazer essa caixa de areia, esse exercício que vai ser muito puxado e muito legal. Espero que vocês gostem do vídeo logo após a nossa vinheta. Vou colocar uma atividade de treinamento normal, como a gente tem todo o tiro lá dentro, né? Aí assim, eu vou realmente, presta atenção aqui, aí eu vou puxar, puxar, de verdade, de verdade, hoje bastante, realmente é perto. Pra quem dá com medo. Muito bem, Carol, é isso aí, continua. Vai, professora. Isso. Vamos lá. Bom. Muito bem. Mais forte, mais forte, vai. Vai, vai, acelera, acelera. Aí. Vai, Carol, vai, Carol. Vai, depois, Carol, força. Vamos, foi. Vamos, vamos. Aí. Vamos, vai, amor. Vai, 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 vai! Vamos, vamos! Vai, pode? 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 vem 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 não fala você faz exercício volta 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 é aqui bora bora dá o cume vamos vamos sobe 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 volta 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 até em cima bora bora volta 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 já do meu alde volta vai 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 aí o fato vem Carol vem Carol eu te lembro do sufimento de Jesus Carol volta volta vai Carol vai Carol é difícil, sobe menino, bora, bora, vem, 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 desiste não, vem, sobe, 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 volta, volta, boa, vai, vai Vem, vence, vem, isso, vem subindo, vem subindo, vem subindo até o cume, vem, 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 boa, agora não vim morar aqui não, volta, volta, boa, vem Regiane, vem Regiane, vem, vem Regiane, vem, tem negócio de morto não, bora, bora, volta, Vou te levar para Regadeira, vai Bora Bora, vamos, vamos Minisalto, minisalto, vamos, 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 isso, boa Sam, bora Vamos, vamos próximo, não espera muito tempo não Vamos, 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 aí Vamos, 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 vamos Eita é Janja! Boa! Comita aí Janja! Comita que eu limpo! Eu limpo! Vamos, vamos! Eu tô aqui é pra isso mesmo! Vai! Vai Janja! Vamos, vamos! Vamos! Boa! Vou chegar aí! Isso! Vai! E foi isso aí galera! Esse foi o resumo do nosso treino! Gostei muito! Parabéns para os alunos aí! Que vocês continuem com esse foco! Se vocês gostaram do vídeo! Curtam aí! Se inscrevam no canal! Ative o sininho! Muito obrigado! E até a próxima!